Dei dano, derrubei um aqui no avião Boa, frente desse busão aqui vai ter um, derrubei Deitei, aqueles caras lá em cima estão vivos ainda, derrubei mais um Derrubei, derrubei Dei dano, aqui ó, derrubei mais um Derrubei mais um Não sei se que sabe, velho Cai na caça que na lupa tem 500 caras, velho Cai na caça que na lupa tem 500 caras, sim Acabei de ver um cara passando ali, ó Olha lá, tá de sniper Deitei um O outro tava em cima ali, ó Tomei Ô, desgrama Finaliza não, mano Que caralho, velho Olha Tô voltando, velho Comprou um coletão pra nós aí, velho Agora já era e gastou dinheiro Alguma coisa, de certo Comprei Só dá um pack Cuidado Como é que não deu hit? Que porra é essa? Ó, ressaram Na loja, lá longe Derrubei um Tem um outro atrás do muro ali, tô ligado Tá aqui, vou pegar ele Eu derrubei um aí do lado do muro, velho Mas derrubei outro O que foi? O cara, mano O cara tá em fundo Derrubei dois, só me ouvindo, hein? Tô ouvindo, tô ouvindo Peguei, vante, peguei, vante Vou soltar Solta, solta Alguém tem bala de sniper? Alguém tem bala de sniper? Aqui, ó Mais colete Ah, não, tem umas balas aqui, ó Tem uns loot dos caras aqui, ó Peguei aqui Tô full já Eu diria isso, vamos Caralho, Lega Se espera a nós, mano Esse é o famoso goísta Ó, sua frente aí Dei dano Derrubei um aqui no avião Boa Já morreu esse aí, não? Esse cara aqui já morreu, gente Vocês tão tacando Cadê ele? Porque a outra aqui o confirmou, velho Entendi nada Olha lá Olha o carrinho lá Nossa, matei ele ainda O do carro? Caraca, mano Trem station Vou pegar essa missãozinha aqui A gente parte em cima dos caras, velho Aí, ó Olha os caras lá no vinho No verdinho ali, né? Ih, ó o Driggs Driggs ficou pra trás Os caras tá aqui já, mano Os caras tá aqui na frente já, ó Então é longe É, tá caçando nós, ó Na frente desse busão aqui vai ter um, ó Derrubei Pra trás ali, ô, Legacy Boa O Driggs chegou e já tinha acabado Coitado O Driggs Ó o cara aí dentro Dá uma volta aqui Eu tinha cheio de dos dois aqui Eu tinha cheio de dos dois aqui Derrubei os dois Derrubei os dois Foi, 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 foi Nossa Não sei por que você não levei os dois Você vai conseguir Quem tá com essa granada? Foi vocês? Eu cheguei pra um último Eu achei que tinha Ah, mano Eu cheguei pra cá Ah, velho Fui tirando a puta Vé, me protege aí Que eu usei o drone sem querer, velho Vou dar uma olhada aqui Se tem alguém Porra, mano Não tô vendo nada, 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 nada Porra nenhuma, velho Vou comprar um Wave aqui pra nós Eu tava pulando na sua frente Porque se os caras atirassem Ele ia atirar na minha bunda Não, né Pra cara Eu tava pulando Solta, Vanti Solta, solta, solta Soltei, soltei E aí, quer seguir reto aqui Na frente aqui na cidade? Tem um esquadrão aqui comigo, velho Bora lá, velho Estão na rua Caralho Consegui errar os caras tudo, velho Deitei um Tem um na esquerda ali, velho Cuidado Dei muito dano em um Tem mais aqui, velho Eu deitei um lá no fundo Eu não sei se tá arreçando Aqui foi Foi, foi Nossa O cara caiu Nem cocô aqui do meu lado, velho Tem mais aqui, hein Só pra avisar Tem mais aonde? Aí nesse prédio, eu acho Com certeza, né Tem não, velho Atrás Atrás Nas costas? É, nas costas Marca aí, marca aí, marca aí Marca Marca pra saber Aqui na casa Em cima, em cima do prédio Em cima do prédio Tirei o escudo Matei um no outro prédio Cara, que bala Vocês mataram o que tava aqui? Caiu um corpo aqui Caiu um corpo aqui, mano Sou talvante Vou Vou pegar esse cara aí É o cara da missão lá, né É o cara da missão Tô enxergando ele já Deixa eu ver se ele vai dar a cara De um ângulo melhor Eu vou deitar ele Aí você é zuxo Deitei Deitei ele lá em cima Tem um amigo dele de escudo Tirei o escudo Tirei o escudo, Legacy Entrou aí Mano Tem coça Coça minha Mano Tem tudo Mano Tem muito cara aqui, velho Porra, deixa eu voltar Não vou voltar Na pessoalzinha Os caras estavam dentro do prédio ali, é? Você tem Gulag ou? Ah, já ia te comprar aqui Aqueles caras lá em cima estão vivos ainda, né Olha lá Derrubei mais um Derrubei de novo Caralho Da torre Caralho, da torre Tirei dano, tirei dano Tirei dano, tirei dano O da torre morreu O da torre agora morreu Tirei dano, tirei dano, tirei dano Tem uns caras dando a volta ali pela esquerda, ó Matou, matou Tem uns quadrões tretando ali na esquerda, ó, véi Levei dois arquivos da torre Boa, isso Nossa, acho que eu vou ruxar, véi Cola aí onde você morreu, ô Legacy Eu tô indo pra lá, véi Pode ir? Pode ir Sim, sim Não, tá safe não Tá lotado de cara É então É aí mesmo que eu tô indo Não tá safe, não tá safe Pega o que der aí Tinha muito cara tretando aqui, ó O cara na janela ali, véi Ó, os caras pulando Derrubei, derrubei Dei dano Aqui, ó Derrubei mais um Derrubei mais um Será que esse cara aqui tinha self-revive, véi? Tinha não, ó Tá na escada aí, ó Nossa, não é possível Os caras vão ter que sair daí Eu acho que são dois Ele vai ter que pular Sai daí Vambora, vambora A gente pega ele na saída lá Rodrigo, se você tiver grana Compre um Vant aí, rapidão No gás Tomando tiro das costas, né? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Derrubei um Derrubei um Tô aqui, tô aqui Aqui comigo, aqui comigo Aqui foi, aqui foi Foi o esquadrão inteiro Foi, 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 foi Ah, roda gigante Eu não vi ninguém não, véi Cola aí, Driggs Derrubei Qual prédio? Derrubei Derrubei um do prédio Vai ter que ruxar neles Pra poder conseguir atravessar essa porra Vão ter que sair, véi Derrubei o do carro Derrubei no prédio Tirei o escudo Tô vendo, tô vendo Ô, Driggs Tirei o escudo, Driggs Me dá um cover Me dá um coverzinho Que eu vou me levantar sozinho Não, já levanta Já levanta Já levanta Os caras Tá em cima do prédio Posso subir, Legas Posso subir, Legas Marca aí, marca aí Tem gente aqui, ó Embarca aqui, ó Vindo do gás Vindo do... Aqui, ó Nossa, em cima, em cima, em cima, Legas Em cima Boa, boa, boa Ai, caralho A mulher tá ligando, mano Fui eu, fui eu, fui eu Embaixo aqui na rua Embaixo na rua Tá aqui, ó Driggs, na sua frente Na sua frente, Driggs Na sua frente, Driggs Não, tem... Tem cinco cabras vindo Derrubei um Atrás do caminhão Ali, ó Alvo marcado Tô indo Tô lá, bó Se tiver foguete Se tiver foguete Manda ali, ó Arrestaram ele Ah, que isso, Driggs? É aqui comigo O cara subiu aqui, velho Porra, mano O cara subiu aqui, velho Nossa, eu não acredito nisso Nossa, Driggs Puxou um C4 Que nem tinha Fica chill, fica chill Boa, boa, boa Oh Pico, permanecem Atenção Pera Pega aí Pega aí Doi Oh Tem selfie? Caralho, mano Mano, esse cara vai tá lá embaixo, velho Será? Olha lá Esse cara é um lixo, velho Direto eu faço isso Caralho 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 Ah Uh 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 Aí você deu a vitória pro cara Vai tomar no cu, mas Eu vou jogar mais que você, não Oh, mas foi boa Foi muito boa essa partida Isso é louco Não, foi top da galáxia Eu não Fiquei jogar pra caralho E aí E aí